E voltamos, tá igual a segurança, tipo, mas o foda desse jogo aqui, né, é que tipo, Você pega e joga, aí, eu vou e fico um tempão sem, velho, sem jogar, aí você volta todo perdido, e foi o que aconteceu nesse exato momento, né, no caso. Acho que a gente tá procurando a tia desse camarada aí, desse querido, aí tem que interrogar o pessoal aqui. Reneigse, você precisa de ajuda, Reneigse? Na verdade, sim, eu estou procurando a vila de Deneigad. Ah, e o que você quer de ela? Ulan me disse que ela poderia me ajudar a encontrar alguém. Ulan deve ter querido jogar, ela diz que ele ama as pessoas da sua isla muito. De qualquer forma, se você quiser encontrar ela, eu não sei se ela está lá agora, mas ela gosta de ir lá lá. Eu estou extremamente orgulhoso. Ela nem vai precisar falar com o resto da galera, não. Suave. Longe, hein? Como tudo que tem nesse jogo, longe. Os caras não colocam nem um patinete aí pra você conseguir chegar nos lugares mais rápido, velho. Foda. Caminho certo? Ih, rapaz. Vou ter que virar a esquerda, olha ali. Nossa. Será que tem alguma coisa assim? Vai. Vamos jogar escondido aqui, bicho. Ui, o bicho veio aqui. Vai. Eu já vim nesse local aqui. Ah, eu já vim aqui, velho. Que dorga. Você quer pegar uns pontinhos noivos? Quem está acompanhando as lives aí, os episódios e tudo. Então, eu já estou sabendo o que a gente passou ali. Eu estou indo de burro mesmo. Eu tomou um capote ali, deu uma falecida. Vai lá, meus queridos. Tudo certo? Opa! Acertei vocês sem querer, bicho. Vai dar um tiro em quem, irmão? Só pra não saber. Só pra saber, mesmo. Eu tenho que... Eu tenho conquista aqui de eu acertar tiro. E armadilha. Eu tenho que acertar 300 tiros e dar dano com 200 armadilhas, eu acho. Então, eu tenho que ir no meio dessas batalhas, assim, fazendo essas questões pra liberar a conquistinha. Aí, esse caminho aqui, será que é alguma coisa escondida? Vai ter um bagulho pra ficar pra cima, bicho. Será que amanhã vai morrer? Segura aí, amanhã. Ah, aqui foi o lugar que nós matamos o boy. A carinha dele. Tem que escovar uns dentes de vez em quando, né, mano? Escovar com escova também, né? Se tá com lixa, tá afiado demais. Se pá, isso daqui era pra gente vir em um trecho da história. Agora a gente já veio, já matou o boy, já, né? Mas tudo bem. E eu acho que já tem um tempinho que nós matamos esse boy, viu? Já tem o que, ó? As quatro lives? As quatro. Nossa senhora, tomou um touca aí, hein, fio. Que que, ó? Obrigada por entrar. Normalmente, esses animais... Nós estamos felizes que chegamos ao certo momento. Desculpe, mas você está... Sim, isso... Sim, nós estávamos. Muito bem. Essa é a história que nós fizemos juntos. Eu... 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 Eu só... Minha mãe... ou mais, a mulher que me criou, me deu essa casca. Uma Relwyn me deu a dar para dar para ela. Parece... familiar. É bom que você está vestindo hoje. Minha desculpa de tristeza. Eu... Ela queria que eu me ajudasse a morrer. Mas eu não conseguia fazer uma coisa assim. Alguém teria se achado. Eu teria sido enviado para Tuleme e eu teria perdido tudo. Então eu assisti ela sofrer. E um dia ela morreu. Petrus, eu não posso segurar contra você por deixar ela viver. Não. Você não entende. Eu amei ela. Eu amei ela e eu não tinha a força para acabar com a sua sofrer. Ela é a única mulher que eu nunca amei. Eu... Eu nunca teria pensado. Ela tem voz de velha, mas não parece velha, não é? Tudo está bem agora. Então você mentiu para todo mundo, incluindo o que você me disse. Mas graças ao que você me disse, eu consegui encontrar minha família e minhas origens. E por isso, eu te agradeço. Meu filho, meu filho. O que você está dizendo me toucha mais do que você pode imaginar. Acabou? Ah, pelo amor de Deus, mano. Que porcaria, vou falar com você. Se eu falar, você não acredita, velho. Ô, velho. Fiquei até emocionado com esse desfecho aí, velho. Tá que pariu três vezes. Deixa eu chamar a garotinha aqui. Eu tenho ponto de habilidade, velho. Ah, mas eu estou aguardando para usar aqui, né? É aqui ou aqui? Vixi, eu nem lembro qual que era a parada que eu estava querendo upar, velho. Morreu a cachoeira. Eu estava com essa roupa bonita. Isso vai ser velho usar uma porcaria. Ah, não, velho. Essa daqui é melhor para ela, mas não dá para usá-la. Esse jogo aqui é um brincalhão. Meu querido filho, o que... Não, não era para dizer isso, cara. Será que tem alguma coisa para pegar de missão com alguém? Estou dormindo. Cadê a... Olha ela aqui. Senhora? Vamos na senhora aqui. Não vou ficar disso, que ela pode contar com vocês. Eu sei que nós só conhecemos uns por um pouco. Obrigada, Anul Manawi. Você, qualquer outra coisa? Eu vou deixar você. Pronto, só a trocação ali de ideia. Vai ficar suave. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vender aqui. Vender, vender. Vem aqui. Eu vou tomar viagem. Vambora. Everton e Burnley. Deixa eu ver só a escalação do Everton aqui. Ah, não. E Chavson está jogando. O Pombo. Vambora. Deixa eu só identificar a missão aqui. Então, temos que ir lá para cima, né? Aqui que foi o local daquele ritual cabuloso. Vem aqui o bichão lá para ficar do lado daquele maluco. Passando tempo que rolou esse episódio, não é só essa missão. Lugarzinho Bitella, hein? Deixa eu ver só o que que pega nesse ponto aqui. Gente de interesse. Cadê? Na frente. Mas sobe por um olho aqui, né? Eu pensei que ia ter que dar uma volta. Suavão. E essa área aberta aqui? Não vai ter nada, não? Caralho, lugarzinho legal, hein? Por que que tem bicho aqui? Será que tem alguma coisa? Tem nada aqui, caralho. Porra, mas não tem nada aqui, bicho. Pera. Nossa, olha onde que eu paro aí, bicho. Eee. Não vai ter nada aqui, irmão. Não vai ter nada aqui, irmão. Seu atalho. Ai, deu... Deu dois hits. Por que que só tá uma moça aqui? Cadê a outra? Vai vir, então toma aí. Vai deixar no caminho aí que seja um presentinho. Ué, você tá em cima do negócio... Isso. Ah, ela tava lá em cima. Boa. Eu tô com o ventilador ligado aqui. Eu nem abri a live pra ver se tá saindo... Que barulho. Deixa eu abri-lo aqui só pra ver, porque senão vai ficar lá... Zoar demais o sono. Eu não vi nenhum item pra pegar aqui, não, bicho. Vamos pra área da missão ali. Tem mais lugares pra ir pra cá, né? Ou não? Deixa eu só abrir a live aqui pra confirmar se o... Se o alt tá me... Sai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Bora. Os lugares dessa tribo aqui sempre tem esses enfeites aqui, né? Imparaçante. Ela é em cima? Acho que é. É sim. Grande, hein? Olá, meu nome é Desardé. Um bom dia, Legate Desardé. Eu sou Siora. Daqui da Bladne, daqui da Meb. Minha mãe... Todos aqui lembram-se. Um bom dia, eu sou Siora. Ela era corajosa, mas você é... Eu me desculpa, Siora. Eu me desculpa. Eu não sabia. Se eu não puder entrar, talvez você poderia... Clendon não pode falar com você, Legate. Tempo é difícil, e o seu tempo é precioso. Ele só aceitou, que conhece os membros do consul, ou os representantes. Como posso provar, que eu sou o representante? Se você é um amigo do consul, ele vai te dará o seu pedaço. Eu vou então me desculpa, que você puder entrar. Eu vou voltar mais tarde, se você... É aqui mesmo? É Vai Tem que dar uma voltinha aqui pra chegar Bicho aqui, velho Pessoal aqui é tudo chifrudo, mano Cabuloso Oxi, não é pra cá não É, não é todo mundo não Só aquela mesmo, né, cara Só a pessoa ali Mas eu não falei nada com você, não E o que você tá me chamando? Vai Tô nem te chamando Uai, cara Vou entrar aqui, hein O que é isso, irmão? Uai, então é pra me fazer o que? Pra me esperar? Não tô entendendo, não Ô, Cassiúdos, hein Ô, meu filho, clica aí A porra do objetivo ainda tá ali no negócio Vou dormir aqui Passar umas 24 horas 21, ó Vamos ver se muda alguma coisa Dois dias depois, quase O objetivo ainda tá lá Ou será que tem que vir em outro horário? Já vim aqui esse horário Eu vou pôr de noite, velho Só pra não Só pro desencarro de consciência, né Sangue de bugre Noite plena Amanheceu Acho que eu tô perdido, hein Acho que eu tô perdido Não sei muito bem, não O que tem que fazer Fala, querido Tá suave Vou entrar aqui Porra Como é que é o negócio que eu falei? Amigo dele Você dará uma comprovação Vai, mas só que não muda o objetivo O que é o objetivo, caceta E dá mesmo o diálogo, velho Sim Oh, porra Você tem que voltar Eu vou voltar depois Se você tiver um selo, você vai ser bem-vindo Se não... Será que você pode me informar como é que eu pego esse selo aí, amigão? Obrigado Ajuda bastante, viu? Ajuda bastante, viu? Até fica agradecido Opa, beleza? Ah, tem outro negócio Puta que barulho O burro também não olha, né, velho? Complicado mesmo E essa aqui é a principal, né? Tá dando vontade de ruxar nas missões principais já desse jogo Eu já tô com 30 vídeos ali Mas é que não são todos de uma hora, né? Mas já tem bastante tempo que eu tô jogando esse jogo, velho E as missõezinhas secundárias dão um desânimo, velho Sei lá Esse jogo é legal Você começa a jogar, você fica com vontade de você jogar Você acaba jogando uns 3, 4 dias direto Mas você enjoa, pá Aí dá um tempo, eu vou e volto de novo Embaçado Pra quem quer um jogo só de aventura A porrada e tal Esse daqui não é o jogo, não Fica muito no diálogo, velho É diálogo em cima de diálogo Pra você ter uma batalha Aí você fica 3 horas conversando com alguém Aí tem mais uma batalha Aí é embaçado A história é legal, é interessante Mas... Mas... Eu estou procurando para conhecer Anormil Mas eles não deixaram você falar com a Glenda Precisamente Eles disseram que apenas os amigos de um membro... E minha palavra não foi suficiente Parece que eu devo ser... Não se desculpe, filha de Bladnid Um dia, você será como grande a chief Como o seu... Esse seal Vai permitir que você fique aqui Friend do Venshaviei Mas você deve convencer ele E sem dúvida Passar muitos desafios Muitos monstros e trapos Estão escutados no... Obrigado, Cadizac Então eu estou lá na casa do cara Aí você me manda voltar Tipo, vai me mandar voltar pra lá de novo Eu gosto disso nesse jogo Nossa, bonzão isso Por que eu não fiz uma ligação ali Bicho, o WhatsApp é pra isso, cara Tô doido, velho E lá vamos nós Né que fala Eu coloquei a enquete lá no Insta O pessoal pediu mais vídeo de meia hora e tal Só que é foda Tipo, um episódio desse aqui Já tá com 25 minutos E o... E não teve quase nada ainda Nesse vídeo Mas... Vou dar umas meia hora aí Eu acho que vou ensinar É a preferência, né Então tá bom Então tá bom, então E eu acho que eu tô indo no lugar erradaço É verdade, é verdade Fala direitinho aqui, ó Fala aí, seu cuzão Fiz lá na casa do carai Opa, foi o maior trom bem seca Eu sou de Sardê Legate of the Congregação de Merchants Sua merchants de Congregação Me exige muito pouco Da minha parte Sua confiança em você Me faz me parar e olhar Eu procuro um remédio Meu cousin Como muitas outras pessoas Na nossa isla Nós pensamos Que só Enon Miel Frictaman Podemos nos ajudar É verdade? E cuta-se Ele me disse Que a única forma Que se encontrar com o seu Deus Foi vir e ver Você Você vai julgar Você vai julgar Mas mesmo se eu fosse fazer isso Você vai passar Muitos desafios Para passar Porque a parte que você procura Se seguir É apenas A pouca vezes E você Nós devemos começar Onde tudo começa O que eu devo fazer? Você deve ir para uma cavern Até que... E essa cavern É guardada, eu acho É verdade Mas eu espero Você vai provar Que você não entende O espírito de nossas pessoas E nossas ilhas E nossas ilhas Vá agora Show-nos A sua verdade Vá agora Eu vou sair Eu vou sair Com a abelha O cara fica falando essas línguas Eu não entendo nada Será que vai ter umas escolhas ali primordiais para passar esse trem? Carantz Eu preciso falar com você Eu estou ouvindo, Sio Você lembra as mentiras? Sim Se eu entendo Se eu entendo Mesmo que esses preços Seriam bons alunos contra os leis Porque minha mãe Nunca teriam Tratado os espíritos dos povos E ela teriam Quero ser buried De acordo com a nossa Então você acha que eles estão mentindo? Você investiga esse assunto Com você Claro Vamos Porra, senhora Já está com muito BO Já para você ficar pedindo mais coisas aí Mas vamos fazer a outra missão aqui primeiro? Vamos 29 minutos, hein Vou encerrar essa daqui E já Aí no próximo a gente já volta lá fazendo a questão na caverna Caverna cavernosa Vou até chegar nela aqui Aí, ó Pronto Aí na próxima a gente já começa Já começamos daqui E antes, né Seguimos Dali E aí E aí E aí Obrigado.